Oi pessoal, tudo bem? Ai, eu odeio esse. Oi pessoal, tudo bem? Fala aí galera, estamos aqui. Vamos ver se é um dia muito... Fala galera, eu sou a Tata Guluzão. Fala galera, eu sou a Tata Guluzão. Nós estamos aqui... Ô, tá bom, tem uma arma. Nós estamos num lugar muito legal, chama Vila Maria Zélia. É tipo uma vila que é Maria Zélia. É uma vila antiga e que a associação aqui do bairro cuida. E nós vamos fazer uma sessão de fotos com a Marina. Eu vi as fotos dela quando eu comecei a ver na internet, me apaixonei. Entrei em contato com ela, ela é do Mato Grosso, ela veio pra São Paulo. Nós vamos fazer essas fotos e vai ficar demais. Olha o lugar, olha esse lugar. É um lugar antigo que eles preservam pras pessoas loucadas. Muito legal. Isso aqui não tem teto. Que da hora, era uma escola aqui antigamente. Uau. E a meditação está dando conta dessa escola. Estou apaixonada. Aquele gorrinho. Vamos colocar. É o gorrinho. Ah não, o gorrinho é rosa, né? Qual? Eu quero ver mais botar nelas. Eu não conheço ninguém da Mato Grosso, mas eu vou lembrar. Eu vou poder me ajudar. Olha aqui. Oi, pessoal. Ela não está sacando muito ainda. Top 6, esquecendo. Ai, tem um bilhete. Abraça esse urso rápido. Abraça esse urso. Eu vou ficar com essa roupa? Tá, você vai ficar sempre com os joelhos juntos, os pés do lado. Eu acho até que ele vai pro lado. Tem, mamãe, muito cabe. Tem uma jaca também? Eu quero ter uma jaca. Peraí, deixa eu pegar o outro. Eu nem vou jogar beijo agora. E aí, eu vou jogar beijo agora. E onde é a água dessa escola? Vai, faz. Esse tempo vem destruído. É só deixar a água destruída. E aí, vem com o rosto pra cá. E só vem chegando de favela junto com você. Assim. Olhando aqui pra mim, todo mundo. Um, dois, três e... Mais uma. Tenta dar um beijo na bela. Vê, vinda pra cá. E... Olhando pra cá, beijo. Aí, prontinho. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou subir também? Pode, se você conseguir. Só o glamour, só o glamour. Ai, que lindo que vai ficar. Tarim, eu acho que tu senta com as pernas pra lá. Ela não vai cair, não? Assim, dessa forma. Vê se dá pra colocar ela em pezinha. Dá pra colocar ela em pezinha? Eu tô vendo e sorrindo. Tá, Tarim, vira o rosto mais pra cá um pouquinho. E aí, tá bonitinho essa. Pode dar, pode dar. Aqui, aqui. Perfeito. E aí, tá bonitinho essa. Esse vestido a gente amou. Esse vestido a gente amou. Esse vestido a gente amou. É próprio pra foto mesmo. Tanto é que você vê que a bundinha é aberta. Que é próprio pra foto. Coloca mais pração. Ou se a minha cor, você vai comprar. É mesmo. Adoro que a Marina dá função pras pessoas na maior. Mais. É assim mesmo. E o papo vem pra isso. Paga minhas assistentes. Muito bem pra isso, entendeu? Agora eu vou me trocar. Se tiver alguma câmera aqui, vamos ver minhas tetas. Porque eu já saquei de teta aqui. Olha, eu vou subir aqui. Vocês não estão me vendo, gente. Eu tô tipo nua. Olha, com as tetas de fora. Nesse momento. Qual? Neste? No penúlculo. Tá. Assim, do jeito que tá. Não precisa mexer nada. Isso, você quer. Tá linda assim que faz nada. Pra ver que ela tá quieta. Ó, você lembra que tá bem difícil dela. Aqui, vixe. Mente balarinho. Nossa, que lindo. Ó, arruma o vestidinho dela. O vestidinho dela. Faz upa, 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 upa. Põe as pernas dela, igual ela falou pro mesmo lado. Pra não ficar assim, aberta. Aí eu nem vi. Bela, parabéns a você, olha pra ela. Tá, 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 tá. Aí, já consegui. Não consegui, ela tá. Isso, perfeita. Nossa, tá linda. Essa foto é um dos meus pequenos. Família. Perraminar ela no seu peito, pesado. Que sorte. Vira o rosto pra cá. Deixa eu fechar os olhos. 촉. Cüsseln. C'est me upa. Vou botar pra cima. Ah! 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 Nós vamos ficando por aí com essa sessão de fós, esse lugar maravilhoso. Se você também quer fazer uma sessão dessas de foto, eu vou deixar o Insta e o contato da Marina aqui. Ela não é de São Paulo, então se você não é de São Paulo não tem problema, porque ela vai até você. Você pode chamar que ela vai até a sua cidade. E se você quer acompanhar as fotos, vai lá no meu Instagram, que eu posto. Então, um beijo. Obrigada por quem está acompanhando a gente. Segue a gente no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreve aqui que tem vídeos sempre muito gostosos. Um beijo e tchau! E os beijos de hoje vão ser para quem deixou comentário e curtida nesse nosso último ao vivo. Já falei que vocês tem que ativar a notificação do canal, porque eu faço muito ao vivo para vocês receberem assim que eu entrar ao ar. E sempre lembre-se de deixar sua curtidinha aqui. E sempre quando você curte, aparece o link do vídeo para você poder compartilhar nas suas redes. Daí é só você clicar em qual rede você quer compartilhar. Mas legal, se você não conseguir, se você não tiver sua rede vinculada aqui, você só clica assim e copia e cola. E aí cola lá na sua página do Facebook para me ajudar a crescer e para todos os seus amigos verem os vídeos. E agora os beijinhos. Tá vendo como eu sempre curto quando vocês deixam? A Lara Mariana está sempre aqui. Um beijinho para Jeff3pp, Gabriel P. Oi Tata, oi! Para Kathleen Alves, Lilia Modesto, Maria Luiza Borges. Tata, manda beijo para o seu próximo vídeo. Um beijo para a Chiara Binotto e para a Jus, que está sempre aqui, viu? Ela ganha beijos em quase todo vídeo. Se você quer saber também, sempre deixe seu comentário, seu like, compartilha. E rumo aos 50 mil que eu vou ligar para 50 de vocês. Um beijinho e tchau!